Esse daqui é o mapa mundial dos Kaijus, aonde cada país é o território de um Kaiju E hoje é o dia onde todos os Kaijus vão batalhar pra ver quem consegue dominar o mundo E pra começar da melhor forma, essa roleta aqui vai decidir qual vai ser os Kaijus que vai lutar Na real, o Kaiju que vai fazer o seu ataque E caiu simplesmente a... o Ghidorah Galera, eu não sei se o nome dele é Kingdorah ou é Ghidorah Então vocês me corrijam aí nos comentários, tá bom? Mas eu sei que é Ghidorah ou alguma coisa assim E essa flecha vai escolher o lado que o Ghidorah vai fazer seu ataque Caiu pra esquerda e um pouco pra cima O Ghidorah se localiza nessa parte aqui do mapa E se ele vier pra esquerda e um pouco pra cima, ele cai de encontro com o Mechagodzilla Vou colocar aqui o Ghidorah Olha ele, galera, muito grande, muito incrível E agora vamos colocar aqui o Mechagodzilla Que os dois aí simplesmente começar a lutar, rapaziada Quem será que vai vencer essa batalha? Olha isso, mano Eita, preula, já começou, hein? Ó, o Ghidorah já tá atacando aqui o Mechagodzilla Que tá tentando acertar o soco Caraca, moleque Ô, o Ghidorah tá acabando com a vida do Mechagodzilla, galera Olha isso Eu acho que não vai dar pro Mechagodzilla não, hein? Mas eles têm muita vida, ó Usou aquele raiozão O Ghidorah tá mordendo aqui Ih, vai igualar, hein? Vai igualar, hein? No quesito vida vai igualar, hein? Ó, ó, ó Que isso? O Mechagodzilla arrancou bem mais vida agora do que o Ghidorah arrancou, hein? Ó, mas o Ghidorah tá soltando aqui seu ataque Caraca, moleque Olha isso Isso daqui é duelo de titãs, mano Isso daqui é batalha de gigantes, velho Cara, eu acho que vai dar Mechagodzilla, hein? Eu não tô vendo a vida aqui do Ghidorah Mas o Mechagodzilla tá regenerando tudo O Ghidorah continua batendo Eu queria ver a vida do Ghidorah, né, mano? Olha isso Caraca, moleque, mano Isso daqui é batalha de bicho grande, velho Ó, o Mechagodzilla tá encaixando bastante soco O Ghidorah tá tentando acertar esse raio Na real tá acertando muito raio Tô vendo a vida dos dois, hein? Caraca, tá pareado Tá pareado, galera, tá pareado Mas eu acho que vai dar o Mechagodzilla, hein? Eita, que o Ghidorah tá regenerando Mas o Mechagodzilla dá bem mais dano do que o Ghidorah dá dano, velho Mesmo com ele se regenerando Será? Será? Ainda não, não acabou ainda Acertou essa mordida Nossa, o Ghidorah é muito grande, galera Tiga ser até difícil de enxergar, mano Eles tão se atacando Ih, ih, o Mechagodzilla regenerou Vai acertar o soco Será que ele vai derrotar agora? Derrotou! Derrotou! O Mechagodzilla venceu o Ghidorah, mano Caraca, até parou de chover, mano Que absurdo, rapaziada Que absurdo, velho E depois dessa mega reviravolta O Mechagodzilla conseguiu derrotar o Ghidorah E agora todo esse território faz parte do Mechagodzilla Se tornando o personagem que mais tem território mundial Sem mais enrolações Vamos roletar aqui a nossa roleta mágica E vamos ver qual vai ser o próximo Kaiju Que vai pro confronto, cara E vai cair de novo ele? Não vai? Ai... Mechagodzilla gostou da batalha e cai novamente Vamos ver o lado que o Mechagodzilla vai fazer Seu ataque caiu pra direita E só um pouquinho pra cima O Mechagodzilla se localiza nessa parte aqui do mapa Se ele for pra direita e um pouco pra cima Ele cai direto contra o Rodan Eu acho que é assim que eu falo o nome dele, tá? Rodan Se eu falar o nome dos Kaijus errado Desculpa, galera Me desculpa Eu tô tentando estudar o mundo dos Kaijus ainda Bom, galera Vamos lá aqui Vou soltar primeiro aqui o Rodan Se liga, galera Ele já vem voando, mano Ele... Eita, ele tá lá em cima, galera Então eu vou ter que já soltar aqui o Mechagodzilla Pros dois começarem a lutar Nossa Ele já tá lutando Já tá lutando Eu acho que essa não vai dar pro Rodan, não, galera Eu não sei se ele é mais forte do que o Mechagodzilla Eita Até eu fui sobrado Olha essa batalha, mano Olha o Mechagodzilla tomando um sacode Ah, mentira que ele vai perder Mentira Agora ele começou a apelar Olha isso Olha isso Olha isso Caraca, que bagulho bonito, galera Galera, mas a vida do Rodan já tá como, né É, o Mechagodzilla ele é muito apelão Além de estar destruindo todo mundo, galera Olha lá Deu logo uma rabada Mas ele tá pegando fogo Calma aí que eu não tô enxergando mais eles Vamos chegar um pouco mais perto aqui Vamos lá Vamos lá, Mechagodzilla Meu Deus Que ele tá rodando pra baixo Ele tá rodando pra baixo, galera Caraca Toma Nossa, esse daí ele acertou em cheio, né Nossa, não vai dar pro Rodan, né Galera Ele começou me surpreendendo Mas ele foi guerreiro Mas o Mechagodzilla é muito forte, véi Olha a vida Olha a diferença de vida Vamos lá Olha ele pisando Toma, vai tomar o socão Agora ele subiu Mas o Rodan tá lutando muito bem, galera Porque ele realmente é mais fraco Olha o Mechagodzilla soltando um monte de míssil Caraca Olha, ele girou Deu mais uma giradinha Subiu Caraca Que batalha insana, rapaziada Que batalha insana, mano Mas é que eu achei essa batalha melhor que a outra Já tô achando, na real, né Vamos lá É, não vai dar, né, galera O Mechagodzilla derrotou Nossa, olha que coisa linda Derrotou, galera Seria questão de tempo pro Mechagodzilla derrotar ele Daí mais uma batalha aqui, meu amigão E depois de um espetáculo de batalha O Mechagodzilla derrotou o Rodan E conquistou todo esse território Se isolando como o Kaiju que mais tem território mundial Se você tá assistindo esse vídeo e ainda não deixou o seu like Deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal Porque o YouTube entende que esse vídeo é bom E se você não for inscrito, inscreva-se no canal Ativa o sininho Porque eu posto dois vídeos por dia E desse jeito você não perde nenhum Estou roletando mais uma vez E dessa vez, galera, eu quero ver muito o Godzilla Ou o Kong lutando Porque são os meus dois favoritos Será que vai vir? Ah, quase! Veio o Gojira, galera Que é tipo um Godzilla Só que azul E ele é muito forte Vamos ver o lado que o nosso Gojira vai atacar E caiu pra direita e pra cima Só que temos um mini problema, rapaziada Ele tá bem nessa parte aqui do mapa E pra cima e pra direita não tem ninguém Então teremos que roletar mais uma vez a nossa flecha E caiu agora pra baixo e pra esquerda Boa Vamos soltar aqui primeiro o Gojira Olha isso O Gojira, moleque Caraca, mano Beleza Agora vamos soltar aqui o Mechagodzilla Vai ser duas batalhas, né Dos caras que é da mesma raça, né Família Olha lá, ele já ficou azul Já ficou azul Nossa Agora vai ser onde o filho chora e a mãe não vê, galera Aqui vai ser embaçado Ó, e os dois só tão se dando soco Eles querem ir pro PVP, galera Eles gostam de PVP, mano Ó, até então o Mechagodzilla tá vencendo Nossa, que personagem apelão esse Mechagodzilla Ó, os dois Ô, louco Os dois Caraca, que cena louca, galera Não, esse aqui foi épico Deixa eu ver a vida como tá do Mechagodzilla É, até que tá igual pra igual, né, galera Mas... Nossa É, o Mechagodzilla ainda não sabe brincar Vai usar o especial Vai usar o especial Eita, ele errou o especial, galera Ele errou o especial, mano Caraca, ele vai ser derrotado porque ele errou o especial, talvez Vai tomar... Olha, o rabo quase acertou Nossa, ele errou o especial, galera Mas, ó, até mesmo errando ele tá dando muito dano Olha, se ele tivesse acertado o dano que ele ia dar, galera É, isso que é o problema, mano O cara não tem a mente de ferro Então ele vai errar mesmo, né Me desculpa essa piada horrível Tá regenerando ele Nossa, mas é O Mechagodzilla derrotou Caraca, que batalhão, galera Que batalhão Acho que foi a batalha mais linda que eu assisti até agora É, esse grandão aqui sabe que ele tá com tudo, né Tá ganhando tudo E depois de mais uma demonstração de poder O Mechagodzilla venceu mais uma batalha E conquistou todo esse território Pô, rapaziada Depois disso, eu acho que o Mechagodzilla se tornou o grande favorito a vencer o nosso modo dominação Até porque ele lutou todas as batalhas e venceu todas Mas vamos roletar porque a gente não sabe o que pode acontecer Então vamos lá pra mais um duelo E quem vai lutar dessa vez vai ser simplesmente o Kong, será? Ai, caiu quem? Godzilla nuclear, galera Nossa, que agora vai vir pancada, mano Vamos ver o lado que o Godzilla nuclear vai fazer seu ataque Caiu pra direita e um pouco pra cima Pô, galera, eu acho que vai ser agora, hein O Godzilla nuclear tá aqui E só tem como ele lutar contra o Mechagodzilla Será que é ele que vai vencer o Mechagodzilla? Ou será que o Mechagodzilla vai se provar que até então ele é o mais forte? Não sei, vamos ver Vou colocar aqui o Godzilla nuclear primeiramente Olha isso, velho Ele é absurdo, galera Ele é absurdo Então vamos lá Mechagodzilla apareceu E os dois já vai começar a lutar, né, rapaziada? Não vai demorar muito tempo não porque, ó Toma Olha lá, olha lá, olha lá Começou Eita Nossa, galera Ó, os dois vão começar a trocar socos aqui Eu quero ver os poderes, eu quero ver os poderes Olha isso, mano Até então no soco o Godzilla nuclear é mais forte, né? Mas soltou poder O Godzilla aqui já tá soltando poder Eita, ele vai explodir Ele vai explodir Ele vai explodir Nossa, explodiu, galera Deixa eu ver a vida Nossa, olha a vida do Mechagodzilla, mano Ele usou o especial já, galera Esse daí é o poder especial do Mechagodzilla Do Godzilla nuclear Vamos lá E ele regenera muito rápido, cara Ele é muito forte Será que ele vai vir? Eita Nossa, muito forte, cara Esse poder Eu acho que ele vai vencer, mano Eu acho que ele vai vencer Vamos ver Tá tendo uma trocação de soco aqui agora Sincera Será que vai? Ó O Mechagodzilla é guerreiro É valente, galera Ele não se dá por vencido Tá soltando aqui esse poderzão aqui Vai explodir de novo Vai explodir de novo Já era Explodiu, moleque Nossa Que, mano Caraca Que vitória, galera Nossa Não, palma Palma, 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 palma Palmas e mais palmas, galera Nossa Ó, o Godzilla nuclear Deu uma aula da aula, galera Que que foi isso, velho? E o Godzilla nuclear Conseguiu vencer o grande favorito E todo esse território mundial Faz parte do Godzilla nuclear E, rapaziada Faltam apenas 4 cajus Pro nosso modo dominação acabar E agora eu tenho a pergunta pra vocês Quem vocês acham que vai vencer? Comenta aí Que eu vou estar deixando o coração Em todos os comentários, tá? Eu tô torcendo pro Kong Ele é meu favorito E eu quero muito que ele vença Então eu sou time do Kong, tá? Mas o Kong tá meio sumido, galera Eu queria ver muito o Kong lutando Será que ele vai vir agora, cara? Eu queria muito que vier... Ele vai vir Ele vai vir Ele veio Ele veio O Kong vai pro campo de batalha Família, se cair pra baixo ou pra esquerda Ele vai lutar contra o Mostra Mas se cair pra direita Ele vai lutar contra o Godzilla nuclear Porque o Kong tá aqui, galera E vindo assim Ele vai de encontro com o Godzilla nuclear Ai, 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 ai Que batalha, mano Que batalha, velho O Kong já está pronto Olha o Kong, galera Olha o Kong, moleque Ó Cê é louco Olha isso, mano Ele é meu favorito, galera Ele é meu favorito, mano Vai lá, vai lá, vai lá Godzilla nuclear Eu espero que você perca, tá, mano? Vamos ver quem vai vencer essa batalha Godzilla nuclear tá ali se carregando Ele já... Quem vai pro ataque primeiro? O Kong? Eita, preula Ó lá, vai começar Toma Já tomou uma Ó o machadão Toma Ó o machadão Tá, até agora tá de igual pra igual, galera Só que a explosão do Godzilla nuclear Que é muito forte Mas ó o Kong acertando aqui o machadão Olha, vai explodir Vai explodir Nossa, vai explodir O Kong ainda pulou Explodiu Nossa, eu acho que arrancou metade da vida do Kong Eu acho que arrancou... Olha a vida do Kong Que absurdo, galera Nossa Olha eles regenerando Será que dá pro Kong, galera? É que se ele explodir mais uma vez Não dá pro Kong É, não deu pro Kong Nossa, não deu pro Kong, galera Olha isso daqui Coitado do Kong Até com o olhinho fechado, velho Que bonitinho, mano Ai, Godzilla Você é um monstro, cara Infelizmente O meu favorito Kong perdeu E o Mecha Godzilla Conquistou mais um território Mecha Godzilla não, galera Esse daqui foi o Godzilla nuclear Que eu tô tão acostumado com o Mecha Godzilla ganhando Que foi no natural, né? E bom, galera Teremos a penúltima batalha do vídeo de hoje Quem será que vai lutar? O Moçura ou o Godzilla? Vamos ver Como de qualquer jeito o Godzilla nuclear vai ter que lutar Na roleta só tem os dois monstros, tá? O Moçura ou o Godzilla normal E vai cair o Moçura Nossa senhora Esse daqui... Ah, não vai ser nem luta, galera Sendo bem sincero, não vai ser uma luta, mano Vamos colocar aqui o Moçura E olha isso, mano Ele é bem bonito, né? Olha as asas dele Como é bem lindo, galera Mas, infelizmente, ele vai lutar contra o Godzilla nuclear Olha a diferença de tamanho Eita Coloquei dois Calma aí que não pode Coloquei dois sem querer, galera Vamos lá Colocar um aqui então Foi um E colocar um aqui então Foi um agora certinho, né? Perfeito Certinho E que os dois comecem a lutar quando ficar pronto, né? Que agora chamou pra briga Quando ele dá esse grito é porque ele chama pra briga, né, galera? Vai começar Vai começar Vai começar Vamos ver Galera, eu acho que os dois não tão se atacando Ih, os dois não tão se atacando Bom, já que os dois não tão se atacando Eu vou ter que fazer algo, galera No caso, eu vou pegar aqui o cristal aqui rapidinho E eu vou controlar o moço Dá pra ver se ele tem chance Ó, desceu Entrei aqui nele E vamos lá, galera Agora eu estou jogando como moço, dá, tá? Olha aqui Ó Já cheguei soltando um poderzão aqui sem querer, galera Tá Tô atacando, galera Eita, prelo Lá onde eu tô Caraca Que absurdo Vai, vamos tentar chegar perto Toma Vai, ataca Ó, toma Toma, girando aqui Eita Eu acho que eu vou vencer, hein Será que dá pra dar ali? Toma Toma Ah, ele vai explodir, galera Ele vai explodir Nossa Nossa, que dano Beleza, eu vou tentar fugir da próxima explosão Pra ele explodir Vai, para de voar Não volta a voar Toma aqui Cara, eu acho que até mesmo eu jogando aqui bem A sério não vai dar Ele vai explodir Voa, 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 voa Será que eu vou conseguir escapar? Será? Não fodeu Não deu pra escapar, galera Não deu pra escapar Infelizmente eu não consegui escapar O Godzilla nuclear é muito poderoso, galera Eu me esforcei muito Mas ele é muito poderoso, velho Olha isso Que insano Surpreendendo o total de zero pessoas O Godzilla nuclear ganhou mais uma batalha E agora teremos a grande final Godzilla vs Godzilla nuclear Será que em sua primeira batalha O Godzilla vai se tornar um grande campeão Do nosso modo dominação? Eu não sei Mas aqui está o nosso querido Godzilla Olha isso, galera Mano, por favor Vença desse cara, mano Eu não aguento mais ele vencendo Vai Vai tal Eita 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 Vamos lá, vamos lá Começa a lutar, começa a lutar Quem vai pra cima primeiro? Se eles não lutar Eu vou ter que controlar Ih, será que eles não lutam? Eu vou ter que controlar eles, hein, galera Ah, com todo respeito, galera Eu vou controlar o Godzilla, mano Eu vou controlar o Godzilla Vamos lá Beleza Cadê? Cadê você, miserável? Toma Já vou tentar aqui começar a lutar, ó Será que eu com inteligência consigo vencer o Mecha Godzilla, galera? Cara, tem que dar certo Toma Ó, vou soltar o especial Ele... Ah, eu explodo também Toma Explodir Eita, mas ele vai explodir também Eu não consigo sair porque eu estou explodindo Toma Nossa, está de igual pra igual, galera Está de igual pra igual Está de igual pra igual Ficar acertando aqui Ó, ó, ó Ih, eu acho que eu vou vencer, hein Eu acho que eu vou vencer, hein, galera Toma Vamos lá Nossa, mas se bem que minha vida está baixa da baixa Ele está regenerando Vamos soltar aqui o especial Nossa, vamos, 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 vamos Soltei o especial, galera Nossa Será que eu vou vencer? Não dá pra dar, hein Ah, só que ele vai explodir também Nossa Eu acho que dá pra eu vencer, galera Eu acho que dá pra eu vencer Pô, é a batalha mais disputada até agora É acirrada, hein Será que eu vou conseguir vencer, hein? Vamos Vai Eu acho que não vai dar, não Eu acho que não vai dar, não Soltei o especial Se eu acertar o especial Se eu acertar o especial, dá pra eu vencer Vamos Eu estou pelo especial Eu estou pelo especial Olha a minha vida, galera Eu consegui vencer Caraca, mano Caraca, moleque Eu consegui vencer Olha a minha vida, cara Olha a minha vida, mano Absurdo, galera Absurdo, mano Eu vou até deixar ele aqui paradinho Mano, você é merecedor, velho Você é merecedor Olha ele aqui, o Godzilla nuclear Olha como ficou a sua vida, mano Que isso, velho Que isso, velho E essa batalha foi disputada até o final E o vencedor saiu pelo detalhe O Godzilla foi o grande vencedor Do nosso modo dominação Dos cajus E esse foi o nosso modo dominação Dos cajus no Minecraft Se gostaram, inscreva-se no canal Comente o próximo dominação E deixa o like É nóis E deixa o like